Boa noite, começamos a edição de hoje falando sobre futebol. Foi realizada nesta última sexta-feira a final da Copa João Alberto do povoado Sapucaial, que em sua segunda edição reuniu times de várias comunidades do município. Pelo segundo ano consecutivo, a Copa João Alberto, realizada no povoado Sapucaial, atraiu várias pessoas de diversas comunidades do município, de Presidente Vargas. E os times que participaram da final foi Lagoa Grande e Boca do Campo. Eu me sinto muito bem, graças a Deus, de estar fazendo a segunda Copa Paulo José Lisboa, em nome do meu avô, que já era para mim ter há muito tempo, fazendo esses eventos no nome do meu avô. Mas, de ano passado, como nós fizemos aquele grande campeonato diarial aqui, aí eu lembrei de fazer a Copa, que foi a primeira Copa. Hoje é a segunda Copa Paulo José Lisboa 2013, né? E, realmente, eu me sinto feliz de ter as pessoas me procurando para nós fazermos esse campeonato novamente. Este último levou a melhor. Foi nos pênaltis que Boca do Campo venceu Lagoa Grande por 3 a 2. Para mim foi uma maior satisfação, entendeu? Participar dos Jogos, porque nosso... A gente... A gente foi o maior sacrifício para vir, sem ter muito transporte, de vir aqui e concular. Mas nós estamos alegres por conquistar o título, entendeu? É tão importante para a gente, não pelo título, mas pelo esporte que a gente pratica, entendeu? A gente faz o que a gente gosta, sem ter muito apoio, mas a gente faz com satisfação. Não, é bom, não é só para mim, mas para todos os jogadores que jogaram com garra. E o que eu quero é continuar jogando com eles e dar o melhor para eles. É só isso que eu tenho para dizer aí para o time aí, para a nossa galera aí da Boca do Campo.